Bem-vindos ao canal Natureza da Terra. Hoje, vamos explorar um mundo mágico sob as ondas, os corais e o incrível fundo do mar. Os corais não são apenas belos, são ecossistemas resistentes que abrigam uma variedade impressionante de vida marinha. Imagine um universo de núcleos e formas que abrigam pequenos e grandes habitantes marinhos. Do menor crustáceo ao majestoso tubarão, esse ecossistema é essencial para a biodiversidade marinha e para a saúde do nosso planeta. Mas os corais estão enfrentando ameaças, desde o combustível até o aquecimento global. Precisamos proteger esse tesouro natural. Junte-se a nós para explorar mais sobre a natureza da Terra. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma aventura submarina e deixe seu like se você também ama a nossa incrível Mãe Natureza. Até o próximo mergulho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho